Fala rapaziada da Gasolina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, Mani Assis aqui com vocês, pra gente falar um pouco sobre essa partida de Clube do Remo 1, Sampaio 1, Sampaio Correia 1, Clube do Remo 1. A gente vai falar aí do desempenho dos jogadores e as notas também dos jogadores. Mas antes eu peço pra você, amigo, que se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra receber as suas notificações. Ao longo aí de 25 mil inscritos, vamos sortear três camisas da Volt pra vocês aí, então já deixa seu like também, compartilhe nossos vídeos, tá? E também ajude aí o Legasulino a crescer mais e mais. Se você, amigo, quer comprar um óculos e alongar certo, a Ediótica tem as melhores lentes e armações do mercado por aquele precinho especial. E você ainda ganha um desconto por ser inscrito no Legasulino. Tá esperando o quê? Vá lá na Ediótica, adquira seu óculos, faça uma visita pra eles, faça uma consulta também. Quem sabe aí você não consegue resolver esse problema de vista. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. É, meus amigos, tô aqui com ele, né? O cara, o amuleto da sorte, o Simba. Mais uma vez, ajudando a gente, né? Na verdade, quem ajudou a gente foi o Tocantins, né? O Lucas Tocantins. Porque o time com o Conceição entrou, todo mundo sabe que não funciona, é um time que não tem criatividade, é um time que toma sempre baile, e hoje não foi diferente no primeiro tempo. Foi um time que tomou um baile, mas foi um baile, meu amigo. O Remo tomou um baile no primeiro tempo, que se tivesse sido dois, três pro Sampaio no primeiro tempo, não seria um placar absurdo da gente falar aqui. E no segundo tempo, o Conceição mexeu no time, já fez três substituições, mas antes de eu falar do segundo tempo, quero falar aqui do primeiro tempo. E dar um recado pro Conceição. Mais um, né? Mais um. Conceição, para de insistir em alguns jogadores, cara. Tem jogador no Remo que não corre por você. Ele não tá nem aí. Tira ele. Gana as partidas com mais facilidade, cara. Monta os times corretamente. Você é um bom treinador. Eu já falei aqui. Insistir em alguns jogadores, não dá certo. Botar G2 de falso 9, não dá certo. Siqueira de meio campo, não dá mais nesse time, titular do Remo. Arthur de ponta. Isso só na sua cabeça que funciona. Você acaba sacrificando o Arthur. Acaba sacrificando o G2. O Siqueira, não vou nem comentar sobre ele. Porque é contra o C e contra o V. É um cara sem vontade. Eu acho que ele não quer mais jogar no Remo. Porque não tem vontade nenhuma. E não merece a braçadeira de capitão. Mas tem jogadores no Remo que estão sendo queimados pelas posições que o próprio Conceição coloca. E aí no segundo tempo, a gente vê jogadores como o Matheus Oliveira entrando e jogando muito bem de meia. Porque o Matheus Oliveira, ele é meia. Ele não é ponta, Conceição. O Pingo entrou bem no meio campo também. Vale ressaltar isso. O Kevin, não vou nem falar do Kevin na zaga, né? É o zagueiro titular lá do Romesso. Infelizmente, ambos vivem se machucando. Eu não tô puto hoje, rapaziada. Justamente porque eu acho que o resultado foi muito bom pra gente. Ah, Wayne, mas um bate pra gente é bom. A gente tá brigando com o processo pessoal. Tirem isso da cabeça. Nossa briga, principalmente, é permanecer na Série B. E o resultado hoje, a gente tava com um a menos. Porque o seu Vitor Andrade, de uma maneira irresponsável, como ele vem sendo expulso nos últimos jogos, eu não vou passar pano aqui não, pessoal. Não vem pedir pra eu passar pano aqui, eu não vou passar pano não. Foi de pé alto. No joelho do Pimentinha que saiu do jogo. E foi expulso corretamente. O VAR interviu na jogada e expulsou o Vitor Andrade corretamente. Expulsão correta. E eu expulsaria também. E ele sabe que ele foi imprudente no lance. E aí entrou o Tocantins, né? Entrou o Jefferson, entrou o Pingo, entrou o Kevin. Tá? E entrou o Matheus Oliveira. Mudanças que fizeram surtiram efeito, mais uma vez. São jogadores como o Tocantins, Jefferson, que já vem pedindo passagem nesse time. Conceição, joga que tá melhor, irmão. Pega o histórico de Muricy Ramalho, Tocantins, técnicos vencedores, que não passavam mão na cabeça de jogador. Que não apadrinhavam o jogador. Você é bom. Suas estratégias são boas. Só que você peca nisso, de ficar apadrinhando certos jogadores. Coloca o time correto contra o Corotiba. Se você entrar com esse time contra o Corotiba, a gente vai tomar um baile. E talvez seja irreversível no segundo tempo. Pensa bem, cara. Você tá próximo de manter o seu objetivo. O objetivo que te colocaram, que era permanecer na Série B. Você tá muito próximo disso. Uma vitória contra o Corotiba, a gente fica com o pé na Série B de 2022. E sei contar também que a gente se aproxima do pelotão lá de cima. Tem torcedor que acredita. E eu, como influência aqui do Clube do Remo, eu tenho obrigação também de acreditar. Até o fim. Até quando a gente não tiver mais possibilidades matemáticas. Porém, o que eu vou lutar é por esses 47 pontos. Ou 45 pontos pra quem quiser aí também. Bom, pessoal. Vamos aqui pras notas, né? Mais uma vez. A gente vai comentar aqui o desempenho de cada um dos jogadores. Thiago, né? Thiago Coelho. Fez defesas, principalmente no primeiro tempo, que salvaram a gente de UV Xame. É um goleiro muito seguro. A gente vê que é um baita de um goleiro. Uma nota 9,5 pro Thiago aí. Então eu não vou dar um 10 pra ele que ele tomou o gol. E aí, se ele fosse um cara mais... Assim, tivesse sido mais acionado. Porque no segundo tempo o time do Sampaio morreu, né? Correu pra caramba no primeiro tempo. No segundo tempo morreu. E depois o Pimentinha saiu machucado. Devido à entrada do Vitor Andrade, o time morreu mais ainda. Então uma nota 9,5 aí pro Thiago. Thiago N, né? No primeiro tempo ali meio apagado. Mas no segundo tempo apareceu bem. E foi o fundamental da marcação do Clube do Rio. Então uma nota 9 pro Thiago N. Jansen. Mesma coisa do Thiago N no primeiro tempo. Muito mal no primeiro tempo, hein, Jansen? Mas no segundo tempo se recuperou. Salvou um gol que era feitíssimo pro Sampaio. Por isso a nota do Jansen é 9,5. Salvou o gol. Ele também jogou muito bem no segundo tempo. Marlon. Tomou um baile do Pimentinha no primeiro tempo. Deu dó de ver o Marlon tomar um baile do Pimentinha no primeiro tempo. No segundo tempo, devido aos jogadores terem cansado, o Marlon conseguiu se sobressair. Tomou uma nota 8 pro Marlon aí. Raimann. Isso sim é uma bela de uma aquisição. O problema da gente, dos nossos torcedores, é que a gente já estamos calejados, né, pessoal? Nós já estamos traumatizados com algumas contratações de garotos que vieram pro Remo e não jogaram absolutamente nada. Mas o Raimann é um ponto fora da curva nisso. É um garoto que joga muita bola. A caneta que ele deu no Jean Silva, a classe que esse moleque joga. Nota 10 pro Raimann, cara. Jogou muita bola. Na minha opinião, um dos melhores jogadores dessa partida aí do Clube do Remo, tá bom? Nota 10 pro Raimann. No meio do campo, Marco Júnior vai ficar com uma nota 8. Jogou muito bem no primeiro tempo. Saiu, deve ter sentido alguma coisa. Ou opção técnica do próprio Felipe Conceição. Saiu. Lucas Siqueira, eu não vou dar 0, porque eu quero ter um final de semana muito bom. Eu não quero que a Siqueirete fique me perturbando. Então, uma nota 1 pro Lucas Siqueira. Não vou dar 0 pra ele, tá? Nota 1. Só porque eu quero ter paz no final de semana. Arthur, uma nota 6 pro Arthur, tá? Por que eu vou dar uma nota 6 pro Arthur, pessoal? Porque o primeiro tempo, como ele vem sendo sacrificado todo o tempo, jogando de ponta, ele não é ponta, errou tudo o que tentou. Mas no segundo tempo deu uma melhoradinha. Saiu, né, pra entrada dos outros jogadores ali. Se eu não me engano, ele saiu pra entrada do Kevin, não foi? Se eu não tô enganado. Me corrijam aqui se eu tiver errado. E aí, né, teve que sair. Mas o Arthur, na posição dele, ele rende. Nessa posição aí de ponta, meu irmão. Desculpa. Não rende nada. É mais um horroroso no meio campo do Clube do Reino. Então, uma nota 6 pro Arthur. Tá, G2, vai ficar com uma nota 4. G2, errou tudo, cara. Tudo. Tudo. Não adianta você ficar se lamentando, chorando. Você tem que treinar, cara. Ou chegar pro Conceição e falar, Conceição, eu não rendo nessa posição. Tá com medo de sair do time? Você acha que você não tem vaga de 10 do Reino? Será que o Conceição não pode fazer uma função que vai te ajudar? Você precisa conversar com ele. Uma nota 4 aí, foi uma partida terrível. Tá. Deu uma melhoradinha ali, acertou alguns passos, mas muito abaixo do que a gente espera de um camisa 10 do Clube do Reino, tá. Vitor Andrade, não tá zero. Por que que eu vou dar zero? Antes que, né, algumas pessoas venham aqui. Dão zero pro Vitor Andrade justamente pela imprudência dele. Pela falta de responsabilidade dele. E já não é a primeira vez. Já é reincidente. E tem que tomar uma multa também. Uma multa de dinheiro aí pro Vitor Andrade também. Precisa tomar uma multa. Não dá mais pra gente ficar sofrendo por causa do Vitor Andrade. Ah, Uene, mas o time do Reino melhorou. E poderia ter vencido, se tivesse um jogador a mais. Vocês não concordam comigo? Então, não vou ficar... Pessoal, não vou passar pano aqui não, cara. Não venham. Desculpa, não vou passar pano não, tá. Nota zero pro Vitor Andrade. Rafinha vai ficar com 6. Acho que não foi tão mal assim. Mas a saída dele deu uma melhorada também no time. Aí entraram o Pingo. Uma nota 8 pro Pingo. Jogou bem, na minha opinião, tá. O Matheus Oliveira deu assistência pro gol do Tocantins. Nota 9 pro Matheus Oliveira. Acho que ele entrou muito bem. E é a posição que ele pode jogar. Essa posição de camisa 10 aí. Jefferson. É um cara que atrapalha lá na frente. Ele é um cara que briga pela jogada. É um cara que sabe usar seu corpo. Ele é o camisa 9 do Remo. Só que só o Conceição não vê isso. Só o Conceição não vê isso, né. Nota 9 pro Jefferson também. Tocantins, nota 10. Fez o gol aí do empate. Salvou a gente. Um belo gol. Uma foguete ali que o goleiro não pegava. Nota 10. E o Kevin, né. Que entrou muito bem. A gente sabe da classe do Kevin. Um grande zagueiro também. Uma nota 8 pro Kevin aí, tá. Só porque ele entrou um pouquinho ali. Mas ele ajudou bastante na defesa do Cundininho. Bom, pro Conceição, meus amigos. Desculpa, mas eu vou dar uma nota 6 pro Conceição. Justamente pela insistência dele de ficar insistindo com esse time no primeiro tempo. Segundo tempo ele sempre muda. Sempre faz substituições boas. Por que ele não faz isso logo? Já entra com o time pronto? Em vez de ficar sofrendo. É uma análise do Conceição mesmo que tem que fazer. Então é uma nota 6 pro Conceição aí. Bom, pessoal. Essas foram as notas de hoje, tá. Análise do jogo. Já agradeço vocês mais uma vez por aparecerem aqui. Compartilhem nossos vídeos. Deixa seu like também pra ajudar o nosso trabalho aí. E é isso. Agora aqui às meia-noite, 33, gravando esse vídeo aqui pra vocês. Logo, logo. Aí a gente vem com mais informações do Clube do Rio. É isso. Até a próxima, meus amigos. Tchau. Tchau. Tchau.